Música Moradores do bairro nacional bloquearam a estrada do Belmonte, onde passa o Igarapé dos Tanques, local onde parte da galeria desabou. O problema começou em dezembro e no último fim de semana mais uma parte da rua desmoronou. Os moradores do bairro nacional bloquearam as duas entradas que dão acesso à estrada do Belmonte. Segundo eles, ninguém entra ou sai do bairro até que este trecho que desabou seja refeito. Não, nós não vamos liberar enquanto não chegar as máquinas aqui. Papel, assinatura não resolve nosso problema, nós queremos solução. Preocupados que um acidente de maior proporção aconteça, os próprios moradores resolveram interditar o trecho com entulhos. Chuva que vem forte, desmolora cada vez mais, então as crianças ficam aqui caminhando, aqui por perto, não tem nenhuma fita de isolamento. Seu Manuel é dono de uma empresa de transporte no bairro nacional e se sente muito prejudicado. Nós temos uma empresa de ônibus aqui no bairro nacional, uma doença saída por aqui é mais viável para mim. Eu vou deixar de passar por aqui para ir para farcar que o percurso é maior. Então, de qualquer forma, está sendo prejudicado. A situação da estrada do Belmonte também tem tirado o sossego de muitas mães. Aqui, o negócio é para levar para o colégio, não tem como levar, não passa ônibus, né? E a gente tem que passar lá por cima, lá, né? O outro trecho interditado é este da Avenida Farquhar. Aqui, a fila de veículos, principalmente caminhões, é grande. Eu me sinto muito prejudicado. Aquela estrada que nós vamos tirar petróleo lá, até na última base, está intransitável. Eu peço que ele tenha mais atenção com nós. Para conter os ânimos dos manifestantes, a polícia foi acionada. Estamos num problema aqui que não é tão fácil de ser resolvido. Você pode ver o tamanho da cratera, a altura do barranco aqui. E nós temos também essas casas aqui, ó. Vocês podem ver que tem várias casas aqui ao lado do canal. Então, eu não posso ser irresponsável de chegar aqui, meter a máquina e fazer de qualquer jeito. Está sendo já feito um projeto para que nós possamos fazer um chamamento público, emergencial, né? E que nós possamos resolver esse problema o mais rápido possível. Porque também nós estamos correndo quanto tempo. Porque se o rio encher, fecha a Farquhar. Então, aí, esse pessoal todo que mora aqui fica isolado. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos de Manaus iniciou o processo para a segunda licitação do serviço de mototáxi. O edital oferece 1.635 vagas e vai estar disponível até o dia 27 de fevereiro. Na sede operacional da SMTU, na Avenida Torquato Tapajós, a movimentação era tranquila no início da manhã desta quarta-feira. Primeiro dia de entrega de edital. Motoqueiros autônomos, que ainda exercem a atividade irregularmente, procuraram se cadastrar. Pagaram as taxas, receberam o CD e seguiram com fé. Em nome de Jesus, vou conseguir. Irregular é difícil. A pessoa é perseguida, né? Próximo passo é organizar a documentação necessária, exigida na licitação. Os clientes ficam... se não pegam o mototáxi que não é credenciado, se o caboclo vai roubar ou não. Então, a gente tem que ficar legalizado, né? Para poder atuar na profissão do mototáxi. Rony chegou pouco depois das oito, trazendo na garupa a esperança de poder um dia trabalhar sossegado, totalmente irregularizado. Estamos aí para trabalhar, tá? A gente quer trabalhar legalizado, para parar com esse negócio de dúvida na cabeça das pessoas. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para adquirir o edital, que está gravado em CD, é preciso pagar o DAN, documento de arrecadação municipal, no valor de 10 reais. O DAN pode ser emitido tanto na sede operacional da SMTU, quanto na administrativa, que fica na rua Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças. O superintendente Pedro Carvalho disse que os critérios de classificação já servem como filtros para eliminar imediatamente concorrentes desabilitados ou até mesmo mal intencionados. Inclusive, para a questão criminal. Se o cara tiver uma condenação, ele está fora. Se já tiver transitado de julgado o processo dele, ele está fora. Experiência e probidade são requisitos essenciais para marcar pontos neste processo. Tem muita coisa que elimina. Tem muita gente que pensa em ser mototaxista, mas não pode. Mas não é nada que a maioria não consiga participar. É só vir pegar o edital, ver a documentação. Muita gente cai no processo porque esquece de botar documento, não tem documento. Na estação anterior tinha gente que não tinha nem CPF, tinha gente que não tinha residência. Onde é que você mora? O cara não tem. Então tem uma série de coisas que ele tem que ter cuidado para não ficar no processo de documentação. Os candidatos poderão entregar as propostas no período de 2 a 13 de março deste ano, no auditório da prefeitura. Nessa estação, nós vamos exigir no momento da assinatura do contrato. Isso permite ao DETRAN, a partir da divulgação dos resultados, fazer os cursos para quem realmente já passou no processo de licitação. Judson de Oliveira já atua regularmente como mototaxista na Zona Leste de Manaus há um ano. Neste período, ganhou a confiança dos clientes. Isso aí até ajuda também porque a gente paga a pólice de vida. Então eles ficam muito felizes que quando sobe em cima da moto, eles estão mais seguros. Eles se sentem agora mais seguros porque a gente paga o seguro de apólice de vida deles. A agência de defesa agropecuária de Roraima começa a informatizar o cadastro do produtor. A agência de defesa agropecuária do estado de Roraima está informatizando o cadastro dos produtores rurais. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o diretor-presidente Brais Benck. Por que a informatização do cadastro dos produtores rurais? Com a elevação do status de febre afitosa de estado de Roraima, de alto risco para médio risco, é necessário que essas informações e os cadastros sejam mais precisos. Os cadastros estavam sendo feitos, são feitos, mas nós estamos melhorando, informatizando para que eles possam ser feitos com maior brevidade e para que eles possam ter maior credibilidade. E com isso, o produtor rural, se cadastrando nas unidades de defesa agropecuária no interior, esses dados passam imediatamente para todo o sistema e ficam disponíveis para outros órgãos. E também, quando o produtor necessita de uma guia de trânsito de animais, ele pode conseguir essa guia. Em qualquer município vai estar disponível os dados, os cadastros, e ele pode conseguir esse guia de trânsito de animais em qualquer município. O que significa comodidade ao produtor rural? Significa comodidade, mais eficácia e mais credibilidade nos cadastros e nas informações de produtores de rebanho do estado. O que dá uma segurança maior à agricultura e ao agricultor? É, isso perante também ao Ministério da Agricultura. Nós estaremos com mais credibilidade, mais segurança e com certeza de que nós continuaremos no status ou até vamos mudar de status para livre de afetosa, sem vacinação, num curto espaço de tempo. Muito obrigado pelas informações. De boa vista, Roraima, Erasmo Siqueira para o AmazonSat. O resultado individual do Enem está disponível no site do Inep. E uma boa notícia para aqueles que buscam uma vaga nas universidades. 2.070 delas em 45 cursos são disponibilizadas pelo SISUR no Acre. A repórter Anny Nascimento tem as informações. Segundo dados do MEC, o Ministério da Educação, o Acre é o quarto estado da região norte com o maior número de vagas ofertadas pelo SISUR, o Sistema de Seleção Unificada. Juntos ao FAC, a Universidade Federal do Acre e o IFAC, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, vão disponibilizar 2.070 vagas em 45 cursos de ensino superior. Na região norte, o Pará disponibilizará o maior número de vagas, seguido do Amazonas e do Tocantins. Abaixo do Acre, vem os estados de Roraima, Amapá e Rondônia. Ao todo, a região norte disponibilizará 14.262 vagas em 568 cursos. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, pelo site do SISUR, por meio do endereço eletrônico www.sisur.mec.gov.br. Os candidatos, porém, já podem conferir as vagas por município, instituição ou curso e o prazo de inscrições se encerra no próximo dia 22 de janeiro. Em instantes, em Cacoal, agentes de endemias realizam um levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti e ainda a aprovação da lei que proíbe pesca da Piracatinga deve reduzir a matança de botos na Amazônia. Nós voltamos já já. Acesse o nosso site www.sisur.com.br.